Tô na pegada do rodinha, tá me já no repertório Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser felizão Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel Do leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel Do leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Foi Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser felizão Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel Do leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Digo assim, ó Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel Do leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel Do leite das crianças e o pós da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé, só fé Atualizando o repertório, servo o dinheiro Rename de águia de música, estudo o sucesso, então vai tá perdendo Tchau O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé, só fé E encontrar ninguém melhor, oh Dom Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou da Júdia ou da Cora E o que é que eu? Não é só o seu corpo que tem vel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de uns te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando, de graça ou pagando Oh, que esquecer De graça ou pagando Oh, esquecer De graça ou pagando Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar afora Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis então sou da ajuda de obra agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás, Deus te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo zoando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Te esquecer de graça ou pagando Oh, 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 oh Te esquecer de graça ou pagando E Lulia O Raquel vai lembrar do meu Brasil Que é o Grêlo Tamo junto Simbora O Raquel também sabe falar de amor Eu não mudei de cidade Pegado C10 O top dos poledões O mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa Quem nunca passou vai passar Já estão dizendo meus amigos Dá uma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Medidamente E o que eu sei É que dá Só quem tá feliz Que dá com ninguém Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui Imaginando chuva de arroz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quando aquele sol lhe vai Que eu escuto todo dia Chama, compadre Como é que é? Deita, faça Deita, faça Caio da mídia O rei da qualidade Não muda de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz Com o mesmo interesse O desabastamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Não vai passar Tá tão dizendo meus amigos Dava que eu... Essa é boa Eu me apaixonei Perdi na mente E o que eu sei É que tá aqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade O nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz 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 Dê um tomzão pra mim aí, que essa aqui não enganchou na outra. E aí, da canção, meu parceiro, primeiro lugar. Tamo junto, meu vaqueiro. Balanço, desceu, desceu. Desceu, desceu. Eu tenho dois planos, você tá nos dois. Aceita um primeiro e o outro depois. Então senta aí, preciso te falar. O primeiro plano é te namorar. O segundo plano também tem você. Aceita um primeiro e tu vai entender. Que na paz em gol e só do seu lado. Prometo ser teu eterno namorado. Olha com o seu coração, não entra ninguém. Nós dois para sempre, larga tudo e vem. Prometo ser fiel no bom e no ruim. E vai ser de nós dois o que Deus tem pra mim. E se ele ainda me der um filho teu. Eu zero a vida, ele, você e eu. Prometo ser fiel no bom e no ruim. Vai ser de nós dois o que Deus deu pra mim. E se ele ainda me der um filho teu. Eu zero a vida, ele, você e eu. Eu tenho dois planos, você tá nos dois. Aceita o primeiro e o outro depois. Então senta aqui, vamos conversar. Prometo ser fiel no bom e no ruim. O primeiro plano é te namorar. O segundo plano também tem você. Aceita o primeiro, tu vai entender. Que na fase dois, vou viver do teu lado. Prometo ser teu eterno namorado. Trancar seu coração, não entra ninguém. Nós dois para sempre, larga tudo e vem. Prometo ser fiel no bom e no ruim. E vai ser de nós dois o que Deus deu pra mim. E se ele ainda me der um filho teu. Eu zero a vida, ele, você e eu. Prometo ser fiel no bom e no ruim. Vai ser de nós dois o que Deus deu pra mim. E se ele ainda me der um filho teu. Eu zero a vida, ele, você e eu. Chame a Ragnar, meu nome do Aras S.S. A gente só tá cedo da Cadeon. O Diferente dos Iguais. Em nome do Parque, doutor Geraldo Estrela. Alô, Saulo Rosa. Alô, Geraldinho. Alô, Salzinho. Alô, Nélio Postilho. Chame! Põe na pegada do Odinho de Caneiros. Igual o Ceará. Caminho, Aldinho, C3. Tá gravando quando é ao vivo. Eu zero a vida, eu zero o C3. Eu não tava pronto, preparado e querendo. Pra notícia que chegou batendo. Igual um coice no meu coração. Quem derrubava hoje foi derrubado. Quem derrubava hoje foi derrubado. Lembra a mensagem, tá tudo acabado. Lá vai minha ceia pro espaço. Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou, eu perdi meu amor. Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor. Eu perdi meu amor. Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou, eu perdi meu amor. Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor. Eu perdi meu amor. Eu não tava pronto, preparado e querendo. Pra notícia que chegou batendo. Tem igual um coice no meu coração. E quem derrubava hoje foi derrubado. Lembra a mensagem, tá tudo acabado. Lá vai minha ceia pro espaço. Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou, eu perdi meu amor. Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor. Eu perdi meu amor. Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou, eu perdi meu amor. Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor. Eu perdi meu amor. Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou, eu perdi meu amor. Eu perdi meu amor, nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor, eu perdi meu amor. Bom, eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou, eu perdi meu amor. Nem toda cachaça desse mundo vai curar a minha dor, eu perdi meu amor. Serra Mui Randinho, falando de amor e cantando o rote já. Cadê o seu novo amor que não te assumiu, ninguém nunca viu. Tu me falou que ia passar com outro bem na minha frente, só pra fazer ciúmes e inocente mesmo. Como é que desama, se tua sol tá fosiva é sempre em cima da minha cama. E como é que desama, se tua sol tá fosiva é sempre em cima da minha cama. Como é que desama, se tua sol tá fosiva é sempre em cima da minha cama. Como é que desama, se tua sol tá fosiva é sempre em cima da minha cama. E valeu o seu novo amor que nunca te assumiu Ninguém nunca viu Tu que falou Que ia passar com outro bem na minha frente Só pra fazer se o vigírio sentimente Como é que desama? Se tu a jota por cima é sempre em cima da minha cama Como é que desama? Se tu a jota por cima é sempre em cima da minha cama E como é que desama? Se tu a jota por cima é sempre em cima da minha cama Como é que desama? Se tu a jota por cima é sempre em cima da minha cama Oh meu compadre rei vaqueiro Essa mulher não tem jeito não, viu? Roda, roda Mas só para na cama do raqueiro E a pergunta é Como é que desama? Como é, compadre? Vai! Vai! Como é que desama? Se tu a jota por cima é sempre em cima da minha cama Como é que desama? Como é que desama? Se tu a jota por cima é sempre em cima da minha cama Ramon e Rodinho, obrigado pelo convite, meus parceiros Ei, vaqueiro! Deus abençoe vocês, tamo junto, é o Jovem Reis Vota pra cima! O rei da zaquejada e o Ramon e o Rodinho Olha o balanço João Gomes está na voz Isso é pegada de anca Foi só a lua surgir Pra ela me mandar mensagem Mojo com coraçãozinho Já me tá querendo maldade Eu te encontro naquele lugar A vista vai ser pro mar Vou me afogar nas ondas do teu corpo No teu beijo quero viajar Sem roupa, sem ar Sabe que o vaqueiro é perigoso Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas Bora, Marçal Bora, Nilson Foi só a lua surgir Pra ela me mandar mensagem Mojo com coraçãozinho Já me tá querendo maldade Eu te encontro naquele lugar A vista vai ser pro mar Vou me afogar nas ondas do teu corpo No teu beijo quero viajar Sem roupa, sem ar Sabe que o vaqueiro é perigoso Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas Fala que tá viciada No que a gente faz suando de luz apagada E não para Me amar sem pausa Vai me deixar louco fazendo aquelas paradas Isso é pegada Para os corações apaixonados O raquete também tem sentimentos Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que o sul pra te ganhar E se despedir sem explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Por ela bebendo esperando a rasteira Que você vai levar pela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta assim Seu copo já tá cheio aqui pra te acordei Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se engordei Seu copo já tá cheio aqui pra te acordei Tome forró de desmantelho que nós tamo é no Mucurigo e Fortaleza O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada Joga pra cima, tome forró Tome forró de desmantelho Dançando a noite toda Eu perdi de um no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me amar Tome forró Eu e você dançando Eu perdi de um no teu beijo No teu olhar Sou meu coração Tua beleza Cigarante mesmo? O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Eu fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada É assim, bora Tome forró E desmantelho Eu e você dançando Eu perdi de um no seu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você Tome forró E desmantelho Eu e você dançando A noite toda Eu e você dançando Olha, se não tá me querendo É melhor falar Não tem pra que disfarçar Não adianta empurrar com a barriga Se o coração já não quer mais amar Esse amor tá parecendo um cadeiro E o refém sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me encantando Se você não muda Se você não muda eu tô me mudando Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mas esse amor tá parecendo um cativeiro E o refém sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me encantando Se você não muda eu tô me mudando Olha Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Não, não, não Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Eu chamo de outro nome 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 Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular Você usando a letra J no colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara da vaqueira que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu falei rito, saquejado menino Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular Você usando a letra J no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo É som de vaqueiro É sentimento Eu já tentei fazer de tudo pra te esquecer Mas tudo nessa vaquejada me lembra você O som do paredão Toca a nossa canção Aquela que você mais gosta que me faz sofrer Te amo tanto e percebi que já não manda em mim Como é que pode um bom vaqueiro gostar tanto assim? Enquanto mais eu bebo Enquanto mais eu beijo Não adianta, eu não te esqueço Eu fui desafiado, encarado e mesmo tanto embriagado Eu aceitei correr o gado, eu sou testado Eu sei que vou vencer Mas já perdi você Do que adianta ganhar um milhão de x1? Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Não adianta ganhar um milhão de x1? Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Eu fui desafiado, encarado e mesmo tanto embriagado Eu aceitei correr o gado, eu sou testado Eu sei que vou vencer Mas já perdi você Do que adianta ganhar um milhão de x1? Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Do que adianta ganhar um milhão de x1? Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Vambuco, maravilha, me chama! Pra cantar comigo, JL Estourado! O que eu pude imaginar Final de raquejado, eu sei beber, rapariga JL! Aqui pelo teu beijo foda, me tirou da bagaceira E o que era falado, eu quero pra vida inteira O vaqueiro chondou, chondou E quem passava rodo nas suas covas rodou Chava! Ô vaqueira da minha vida Tudo desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de mochinha Era a boca do pé, só sua lovinha Ô vaqueira da minha vida Tudo desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de mochinha Não quero a boca do trem, é só sua lovinha O nome de DJ, JL Estourado Cê tá aí o pé, abre, que eu cheguei Bora, parceiro, meu filho Vamos juntos! HP, que deu! Vamos! Pra que eu pude imaginar Final de raquejado, eu sei beber, rapariga É tudo beijo foda Me tirou da bagaceira E o que era pra uma noite Eu quero pra vida inteira O vaqueiro chondou, chondou E quem passava rodo nas suas covas rodou Ô vaqueira da minha vida Tudo desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de mochinha Não quero a boca do trem, é só sua lovinha Ô vaqueira da minha vida Tudo desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de mochinha Não quero a boca do trem, é só sua lovinha O nome dele é J, tá aí no estourado Alice Play com o novo Zinho É isso, vai foda Na pegada de um saco do meu chão